O encontro foi idealizado pelo prefeito Juram Carvalho e foi realizado aqui em sua residência. Contou com a presença do vice-presidente da FAMEN, Eulânio Xavier, e do time seleto de gestores da região central do Maranhão. Em pauta, os investimentos que estão sendo realizados no município pelo senador e também os próximos que irão beneficiar a cidade de Presidente Dutra. Presentes ao evento, o deputado estadual Ciro Neto, o prefeito de Presidente Dutra, Juram Carvalho, secretários municipais e vereadores, e o pré-candidato a prefeito de Presidente Dutra, Biné Soares. Durante o encontro, foram apontados os bairros onde os investimentos serão aplicados no município, através de emendas do senador Everton Rocha, em convência com a Prefeitura de Presidente Dutra. A gente fica muito feliz de ter a presença do Everton aqui, para mais uma vez reformar o compromisso que ele tem com o presidente Dutra e com o grupo do prefeito Juram Carvalho, para poder reforçar esse compromisso que ele tem com essa nossa caminhada, com essa nossa cidade. A gente tem certeza que, diante de todos esses apoios, de toda essa liderança, o Biné Soares hoje é a pessoa mais capacitada para poder conduzir esse município. Anfitrião do evento, o prefeito Juram Carvalho destacou a importância das parcerias firmadas e da atuação do senador Everton Rocha na destinação de recursos federais para o município. De acordo com o deputado estadual Ciro Neto e o pré-candidato a prefeito Biné Soares, os recursos, na ordem de quase um milhão e meio, serão aplicados no asfaltamento dos bairros Santa Maria, Cacau, Lagoa Grande, Centrinho, Ciro Evangelista e Recapeamento Asfáltico do bairro Campeão. É uma parceria que tem rendido frutos para o presidente Dutra em diversas áreas, desde a época dele como deputado do Estado Federal e como senador agora tem se intensificado. Nós já tivemos recursos destinados à saúde para ajudar a manter o hospital municipal aberto, atendendo não só as pessoas de presidente Dutra, mas das cidades vizinhas. Nós já tivemos recursos destinados ao turismo, como agora está prestes a ser executado, a parte de urbanização do balneário Jean Carvalho. Nós já tivemos recursos destinados à infraestrutura para a recuperação de estradas vicinais e pontes. Nós já tivemos recursos para a recuperação de vias urbanas e estamos agora prestes, no próximo mês, a dar início a mais uma etapa da renovação das vias urbanas com implantação asfáltica em diversos bairros e povoados do município de presidente Dutra, fruto de recursos destinados ao senador Efton Rocha. Então nós podemos sim dizer que é uma parceria que tem rendido grandes frutos para a cidade e para a região. Para a gente é um privilégio ter outro senador da República nos apoiando. Dessa vez, o senador Everton Rocha, líder do PDT no Senado Federal, um senador muito atuante, que a gente sabe que o Maranhão é bem representado no Senado Federal pelo Everton Rocha e que vem hipotecar apoio ao nosso projeto político. Então isso nos deixa muito gratificantes, nos enche de orgulho e, como bem disse o Everton, para a gente que faremos uma convenção no dia 15, provavelmente teremos a nossa candidatura homologada pela Justiça Eleitoral. Se Deus quiser, com a ajuda do povo de presidente Dutra, a gente vai fazer um trabalho muito bom por esse município, muito importante, porque nós temos deputado estadual, nós temos dois senadores da República, nós temos deputado federal, nós temos conhecimento em Brasília e nesse momento, momento crítico, momento de pandemia, momento difícil, porque passa o país, o Estado e por não, por que não dizer presidente Dutra, a gente tem que apostar realmente na experiência. A gente não pode apostar em mudanças que ainda tem que experimentar, que ainda tem o que ver, que ainda tem o que organizar, não. A gente tem que dar continuidade ao trabalho que está sendo feito. O time que está ganhando não se mexe. Aqui em presidente Dutra, nós temos um gestor que tem compromisso com a cidade, o prefeito Jurando tem trabalhado muito com o presidente Dutra, é um líder regional, elegeu o seu filho, o deputado Ciro, o deputado estadual, representa muito bem a região e muito bem o nosso Estado. Então esse time aí é um time para o futuro, vamos ganhar a eleição aqui em presidente Dutra em 2020, vamos ganhar a eleição em Tuntum, em vários municípios do Estado e vamos lá para a luta em 2022. Olha, o presidente Dutra já vem numa força muito grande do seu povo, uma população e famílias que sempre ajudaram muito o desenvolvimento da região. O prefeito Juram, ele deu essa segurança debaixo de uma crise que o Brasil vive, você vê que o município não parou. sempre hospital funcionando, serviços funcionando, salários sendo pagos, dinheiro circulando na cidade e obras acontecendo. Eu, como filho de presidente Dutra, fui homenageado pela sociedade, presidente Dutra, através da Câmara de Vereadores, o vereador Biné Soares, nos fez essa proposição, eu só tenho que agradecer. E como um bom filho, eu disse a ele, Biné, nós temos que estar juntos e como um bom filho eu quero cuidar da minha casa. Então, eu, apesar de ter ainda pela frente quase seis anos e meio de mandato, eu trabalho como se fosse todo dia o último dia, ou seja, temos que trabalhar muito. Então, só esse ano eu já mandei para cá os meio milhão de reais para o balneário, lá de Palma, que nós estamos, vamos ajudar lá a urbanizar, que é um ponto turístico da cidade, recursos para a saúde do município e também quase 12 milhões de reais, são quantos quilômetros de asfalto? São 12 milhões e 400. Vai dar quase 19 quilômetros de asfalto aqui na cidade, que vai dar também uma grande ajuda e um embelezamento na cidade, porque quando você passa o asfalto novo, claro que valoriza os bairros, valoriza os terrenos e dá melhoria de qualidade de vida, porque tira a poeira da casa das pessoas. E essa parceria toda, ela acontece justamente por estarmos sintonizados, é um time. E time é assim, você tem que ter vários jogadores em vários lugares. Aqui em Presidente Dutra, o nosso time está formado. Nós temos o deputado André Fufuca, o Binet tem aqui o senador Everton, ele tem o outro senador do estado que também faz parte do grupo dele, ele tem deputados estaduais, ou seja, tem um time que vai continuar o trabalho, assim como o Juram tem feito aqui dentro de Presidente Dutra. Eu estou ouvindo as entrevistas sempre comparando aí com o futebol. E é verdade, uma gestão é feita por várias pessoas, compartilhando os seus conhecimentos, tanto o local com os seus secretários, como também com os senadores, o deputado federal, o deputado estadual, o governo estadual, o governo federal, é que a gente forma um time. E isso é verdade, a gente está com o nosso time afiado, bem treinado, fazendo os gols, né? Então, nesse momento, nós deveríamos continuar com o time que está dando certo.